E aí galera, Marcos aí com mais um vídeo aí pra vocês Hoje aí ó, no lançamento Bull Bull Moto 180 A novidade aí da Bull 180 cilindradas Freio a disco na tinhadeira Freio a disco, a roda tem um desenho bacana também Com a roda preta Partida elétrica e pedal Escapamento com protetor em aço inox Lanterna dela de LED, pisca de LED A novidade aí é essa moto exclusiva As vendas dela exclusivas é pelas lojas Colombo Aqui somos representantes da Colombo Aqui na grande São Paulo Olha que bacana a moto, bonita aí Pra quem busca aí uma moto Que não seja as mesmas marcas de sempre, né Tá aí a Bull Motos Essa moto você vai encontrar ela pelo plano Colombo 700 reais de entrada 48 de R$299,90 O plano Colombo não consulta pontuação É fácil a aprovação Tá aí ó Linda a moto 180 cilindradas Vai vir ela estilo Cross Em breve fazer um vídeo Vamos ver o painel dela Muito bacana também o painelzinho completo Vamos ver se eu consigo ligar ela Porque ela tá com pouca gasolina Tem um motor aí muito suado Corta corrente Corta corrente As piscas de LED Bonita moto Bull 180 Galera Mais uma novidade aí que eu tenho Eu sou o cara das motos diferentes Novidade é comigo Se inscreve no canal Curtem meus vídeos Pra quem procura essa moto aqui Estou em Itacoatocetuba Rua da Liberdade 104 No centro de Itacoat O plano Colombo O plano Colombo galera Não é disponível pra quem mora na capital Menos capital Menos capital A gente atende Tá aí a Bull 180 Quem gostou Só ligar no 11 4647 1825 Tá aí o plano A quem gostou A Mota A quem gostou a é que tem uma moto diferenciada full 180 a moto dela